Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aqui eu vou trocar o programa de Jack the Giant Slayer ou Jack the Giant Killer que é um filme de 2013 com o Nicholas Holt e a Eleanor Tollinson. Lembrando que esse filme vai passar pela TV aberta no dia de hoje. Então se você tiver assistido, deixa o like aqui embaixo ou se inscreve no canal. Ativa o sonho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui do canal. Também lembrando que tem meu canal de games fixado aí nos comentários. Corre lá e se inscreve lá também para ajudar o canal. E partiu a marca aí de 100 mil inscritos, então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Jack the Giant Slayer ou no Brasil Jack é o Caçador de Gigantes. Em Portugal Jack é o Caçador de Gigantes também, né? É um filme de aventura de 2013 dirigido por Bryan Singer e o roteiro de Darren Lake e Christopher McCrary e Dan Studney. É uma deputação cinematográfica da clássica história João e o Pé de Feijão. Na língua inglesa, Jack é uma alcunha para John, que é a portuguesada de João. O desenvolvimento do filme iniciou-se em janeiro de 2009 com a contratação de DJ Caruso para dirigir o longa-metragem. E em agosto, o Caruso foi substituído por Singer, que contratou o McCrary para retrabalhar o roteiro. Em abril de 2010, os personagens principais foram lançados entre fevereiro de 2011 e a fotografia principal começou em abril de 2011 na Inglaterra, em locais de Somerset, Louteshire e Norfolk. Jack, The Giant Slayer foi lançado em 1º de março de 2013 nos Estados Unidos, em 29 de março de 2013 no Brasil e em 21 de março de 2013 em Portugal. O filme recebeu críticas mistas dos críticos e é considerado um fracasso da bilheteria, perdendo 125 a 140 milhões de dólares nos Estados Unidos para a Legendary Pictures. Jack, The Giant Slayer teve recepção mista por parte da crítica especializada e Norfolk Tomatoes tem uma classificação podre de 51%, com base em uma compilação de 195 resenhas, com uma classificação média de 5.7 barra 10 e o conceito do crítico do site dizendo que é entusiasticamente atuado e razoavelmente divertido. Mas Jack, The Giant Slayer também está sobrecarregado por efeitos tais e uma história suave e impessoal, com base em 37 avaliações profissionais, alcançou uma pontuação de 51% no Metacritic, por voto dos usuários do site atingiu uma nota de 6.2 usada para avaliar a recepção do público. Chegamos ao final de mais um vídeo, se você tiver assistido até aqui deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal. E deixa aí nos comentários que vídeo você quer aqui para o... qual filme que vocês querem ir para o próximo vídeo para eu trazer aqui mais tarde. Sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo.